Sim? Ok, sim. Ok, sim. Ok, sim. Ok, sim. Ok, sim. Ti scrivo da qui, su fogli trovati a caso, su pagine di libri con troppo spazio bianco per rimanere pulite, su sottobicchieri e tovagliolini di posti in cui ho bevuto qualcosa di buono o in cui sono stato accolto come un amico e non come un cliente. Un giorno, forse, potrai leggerlo. Oh, don't you, no? Oh, don't you, no? Oh, don't you, no? Eu gostaria de ser o seu aniversário em uma discoteca de Hamburgo e pensar que quando eu te olho, um mais um, faz três. Eu gostaria de reconhecer o seu olhar para ter visto apenas uma noite e amar como o meu primeiro amor. Eu gostaria de saber tudo de nós, e eu gostaria de voltar em um bar de Bremen só para ver você trabalhar, ou para me levar em volta de você, para me usar um vento que saia de vida cruda. Eu gostaria de amar como uma canção, eu gostaria de começar às 14h da manhã para chegar no autogrill e perdermi na campanha regionais com um amigo. Eu gostaria de comer em festa lá. Eu gostaria de consumir o seu aniversário em tempo para estarmos chegando com um show que o seu aniversário em muito calor. Eles gostaria de usar o seu aniversário em marquina de mim, e eu gostaria de tomar você. Eu gostaria de tivindicar para estarmos dentro com você. Eu quero amarte como uma jovem amiga que para mim é sempre uma criança e sentir as suas mãos que sefioram na minha em um interregionário do seu corpo. Eu quero terminar a escorte de Bila Belga de um bar holandês com você. Eu quero que as minhas mãos tocassem a você e as suas mãos tocassem a mim. E que as nossas lábvulas se sentem a respirar juntos, sem que ninguém dos dois capirem o motivo. Eu quero que as minhas mãos tocassem a você e as suas mãos. Eu quero que as minhas mãos tocassem a você e as suas mãos. Eu quero que as minhas mãos tocassem a você e as suas mãos. O que eu estou tentando com a você? Amém. Coração Coração